E aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e seguinte, vamos acompanhar aqui os melhores momentos de um jogo épico do Corinthians, primeira passagem do Mano Menezes pelo timão, pois é, Brasileirão de 2009, Corinthians e Esporte no Pacaembu, teve show do Ronaldo, teve gol do Christian de fora da área, teve vários gols nessa partida, então vamos acompanhar aqui os melhores lances e os gols, claro, desse jogo, beleza? Então vamos lá, vamos começar o vídeo então, em 3, 2, 1, bora! Primeira chance do Ronaldo ali, né? Até aqui, o melhor lance do jogo. Você viu ali o Leão já dando seus primeiros rugidos, olha a bola na área! Gol do Esporte! Logo no começo, já tomamos. A resposta rápida do Esporte, o cruzamento do lado direito, o Fabiano entrou livre, livre no meio dos zagueiros do Corinthians, repare lá, desviou de cabeça, mandou no alto do gol do Felipe. Na marca de 12 minutos, o Esporte abre o placar, Fabiano, 1 a 0! E aí, Vilaron! O Esporte que já estava ali na retranquinha ali agora, ele vai ficar mais fechado ainda, né, Milton? Agora, né? O ângulo, evidentemente, é mais favorável para quem bate com a perna direita, né? No caso aí do Chicão e do Christian. Mas o André Santos também está por ali. O André Santos partiu, passou! Chicão! Magrão! Põe a bola para fora! Escanteio para a equipe do Corinthians. Está bem a cobrança do Douglas, escanteio aqui pelo lado esquerdo, bola ali para a entrada da pequena área. Desviou o Jorge Henrique, olha o toque! Magrão! Espetacular! Caraca, velho! O Ronaldo Magrão fez um milagre aqui no Pacaembu. Veja de novo, o Jorge Henrique toca, ela passa ali no meio, o Ronaldo já ia comemorar, né? O Magrão voltando fez uma defesa espetacular aqui no Pacaembu. Era o Helder Grande, agora traz por dentro. Diogo, aí o Chicão busca de novo o Dentinho ali pela meia direita. Bonita, bonita, frita, abriu o espaço, lá vem o tiro, Magrão, para fazer a defesa. Está por dentro, Douglas, passou, pediu o Jorge Henrique, recebeu. Boa bola aqui na esquerda, André Santos chegou para o cruzamento na área, Ronaldo! É o fenômeno! Bela assistência do André Santos, hein? O Corinthians finalmente conseguiu colocar em prática dois quesitos básicos para romper uma defesa bem fechadinha ali. O toque de bola em velocidade e o deslocamento. E a gente elogiou tanto o Helder Grande no gol, no esporte, né, Milton? Mas que bola que o André Santos colocou na cabeça do Ronaldo, e aí... O Leão é o responsável por todos os males do Corinthians nos últimos tempos. Olha o Chicão na cobrança, passou pela bola, lá vem o Cristian, sai a batida, Magrão, pegou, largou, passa na frente do Juscelain aí. Douglas repõe na área, tira de cabeça o Igor. Jorge Henrique tentou com o Juscelain, Sandro Goiano rebateu, Douglas de primeira, boa bola, Jorge Henrique. Abriu a jogada para o Diogo, lá vem o cruzamento para dentro da área, Ronaldo! Gol do Corinthians! Mais um gol de cabeça. De cabeça, outra vez, é Ronaldo no Pacandu! Na marca dos 35 minutos, cruzamento preciso do Diogo. O Ronaldo deu um passo à frente, voltou para ficar atrás do jogueiro e meteu no cantinho. O Ronaldo vira o jogo no Pacandu, 2 a 1! Olhem como o Ronaldo sabia se posicionar muito bem na área, né, para fazer os gols dele. Olha, Milton, eu confesso a você que eu não me recordo, realmente, quando o Ronaldo marcava gols... Aí já estamos no segundo tempo. Chegando o Corinthians ali pelo meio com o Christian. Puxou para o pé direito, arriscou no verso! Gol do Corinthians! Que golaço do Christian! Vocês viram ali, né, o Ronaldo puxa a marcação, abre o espaço e o Christian faz o gol. Cinco minutos, o Corinthians amplia, 3 a 1 para o Corinthians em cima do esporte. O desvio matou o Magrão de Leroy. Matou o Magrão, Milton. O Corinthians dono absoluto da partida. Autorizado, ele bateu na entrada da área, Ronaldo meteu para fora! Jogada de saiada agora, o Ronaldo apareceu ali na risca da grande área. Dutra encara ali a marcação do Jorge Henrique, aliás, do Diogo. Tocou por dentro, o Guto, girou bonito, dividiu agora sim o Jorge Henrique, a bola espirra. Vai cair com o Hélder Granger, tá valendo o jogo. Hélder olhou para o meio da área, era o cruzamento, a bola passa pelo Guto, olha só, olha o Dutra, Felipe na trave! Tira lá de trás o Diogo! Lembrei para o Miguel, o Jorge Henrique, bate na bola o Dutra. E aí a cobertura do Moraday. Tô cheio de gás, o Moraday. Quem lembra aí do Moraday no Corinthians? Daqui a pouco ele vai aprontar aí, hein? Aí o segundo gol do esporte. Gol do esporte! Vandinho! E ele fez o gol e sentiu, hein? Levou a mão ali, a coxa, no cruzamento da esquerda do Dutra. Posição legal, né? A bola saiu de um lateral e o Vandinho chegou livre ali na entrada da pequenária para cutucar a bola para dentro do gol. O esporte diminui no Pacaembu na marca de 18 minutos. Três para o Corinthians, dois para o esporte. E o Vandinho já sai levando a mão ali. Vai chegando o Hamilton. Arrisca o tiro direto para o gol. Felipe segurou, largou, olha só para o Felipe! Voltou o Vandinho! Gol do esporte! Que falha do Felipe, hein? Bateu roupa ali. Gol do esporte! Outra vez, Vandinho empata o jogo no Pacaembu. Um tiro longo de fora da área do Hamilton. Felipe bateu roupa, a bola pega no peito dele. No rebote ele vai fazer um milagre aí. Você está revendo no chute do Guto. Mas na sobra, Vandinho só teve o trabalho de empurrar. Marca de 22,5. Está tudo igual no Pacaembu. 3x3, Wagner Villarão. Felipe falhou? Falhou, falhou. Agora, méritos para a equipe do esporte também. Que é quase ter sofrido o terceiro gol do Corinthians. Entrou com o Vandinho ali, adotou. Vandinho tem lá na direita pedindo. Tomar dois gols de um Vandinho. Saiu o cruzamento na área. Olha o toque do Guto para fora! E quase tomamos a virada. Está ali vendo a fogueira para o Durval. Foi falta, né? O Guto soltou o braço na cara do Moradeio antes da bola chegar. E vai tomar cartão amarelo e vai ser expulso, né? Doutor, o Guto já tem cartão amarelo. Aliás... Aí o esporte fica com um a menos, né? ...do jogo, né? Agora é expulso de campo aos 34 minutos. E aí, Villarão? Ah, o Milton, muita cara de pau do Guto. O Sosso tomou o primeiro cartão amarelo com um minuto de jogo e agora faz uma falta assintosa dessa com o braço no rosto do adversário, como se ninguém fosse perceber. Merecidamente expulso. Está expulso de campo o Guto, que tinha levado o amarelo com um minuto de jogo. Olha o lance aí de novo. Olha o braço direito. Nossa! Olha o que ele faz no Moradeio. Você poderia até dizer, não, mas ele pegou sem querer. Ele não viu, mas ele dá uma olhada para trás, ele vê o Moradeio chegando e solta o braço. Um lance calculado do Guto. E tomou uma bronca aqui do Leão, viu, Milton? Olha a chegada do Moraes ali pelo lado esquerdo. Passou pelo Sandro Goiano, foi para a linha de lado, cruzou o Jorge Henrique, não pega o domínio, tira a zaga. Ela voltou para o Moradeio, arriscou o tiro direto. Gol do Corinthians! É do Moradeio! Moradeio! A boa jogada do Moraes, o cruzamento veio, a zaga tirou. Moradeio pegou e soltou a bomba! Na marca dos 35 minutos, o Corinthians de novo na frente. Moradeio! 4 para o Corinthians, 3 para o Esporte. Os jogadores do Esporte foram todos para cima do Simon. O lance aconteceu logo depois da expulsão do jogador do Esporte, Wagner Villarão. Reclamaram, não sei do que, Milton. Por quê? Primeiro a expulsão foi correta, a gente comentou... Que chute do Moradeio! E perto da marca do pênalti, momento de tensão aqui no estádio do Pacaembu. O Esporte tem uma grande chance. Dutra, Durval, Bandinho. Quem é que vem? Passou Bandinho, vem Durval, sai a batida, Felipe! O foguete do Durval, que defesa fez o Felipe. Aí chegando ao sexto lugar da classificação. 17 pontos, o Corinthians está exatamente 7 pontos atrás do líder Atlético Mineiro. Fim do jogo no Pacaembu. O Corinthians meio no sufoco, consegue mais uma vitória. Corinthians 4, Esporte 3. E é isso aí, né, gente? Corinthians 4x3 aí pra cima do Esporte Brasileirão de 2009. Dois gols do Ronaldo, um do Christian e um do Moradei, cara. O Moradei fez o gol da vitória do Corinthians. Quem aí lembra do Moradei? O volante aí que ficou até 2011 no Corinthians, né? Fez o gol da vitória nesse jogo, 4x3 pro Timão. Como eu falei, fez parte aí da primeira passagem do Mano Menezes pelo Corinthians. Grande vitória épica contra o Esporte no Pacaembu, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu like, se inscrevam no canal e também compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto. É nóis. Valeu. E vai, Corinthians!